Boa tarde amigos do Jornal Dimensão, do Dimensão News, estamos aqui na Escola Técnica Pra Valer pra trazer pra vocês uma super recomendação. E aqui comigo tá a chefia, né, o Evanilson, que já é dono dessa Escola Técnica, já tem dois, três anos, né? Três anos já de Escola Técnica Pra Valer, mudando a vida de muita gente. E é aquilo, né, a gente sempre bate na tecla, invista no seu futuro, venha conhecer a Escola Técnica Pra Valer. Boa tarde, Evanilson. Boa tarde, Alan, boa tarde a todos do Dimensão. Estamos, então, né, com três anos de escola e agora estamos nas últimas semanas de matrícula do curso Técnico em Radiologia, né, que vai iniciar agora nos próximos dias, onde vamos ter turmas noite e turmas aos sábados. Interessante. Eu sei, né, porque eu venho pra cá, mas vocês atuam somente na área da saúde, correto? Isso, a gente tem mais de dez cursos na área da saúde aqui na escola, né, o nosso, vamos dizer, o nosso carro-chefe hoje é o Técnico em Enfermagem, onde a gente tá com treze turmas. Estamos com as primeiras turmas, então, em campo de estágio já finalizando. Temos a primeira formatura no dia quinze de março. Temos turma amanhã, tarde, noite e aos sábados. Além também do curso em Radiologia, né, que a gente vai iniciar agora também, temos curso de vacina, sala de vacina, curso de APH, suporte básico de vida. A gente teve até final de semana passada, agora no Geraldo Santana, ali, o curso de atendimento para o hospitalar, suporte básico de vida, onde a gente colocou quase trinta alunos, né, no final de semana. Temos curso de injetáveis, curso de feridas também, que vamos ter agora no próximo, nesse mês de setembro, né, já estamos em setembro. Vamos ter o curso de feridas também, no dia quinze, né. Além dos cursos na área da saúde, a gente também tem o EJA, que é o ensino médio, pra quem não tem ensino médio, né, vem pra cá, se matricula e faz oitenta por cento EAD e vinte por cento presencial. E esse presencial é nas segundas-feiras à noite, nossas aulas presenciais aqui, com o professor de cada disciplina. Sim, isso é interessante pra você que não concluiu o ensino médio, que quer voltar a estudar mais pra frente, fazer algum curso superior, enfim, isso é muito interessante. E até aquilo, né, como tu disse, vinte por cento só do curso você vai ter que vir até aqui, o restante você faz sentadinho no sofá da sua casa, enfim, onde você achar melhor. Que é muito bom pra quem tá trabalhando, né, muita gente acabou saindo da escola pra ter que trabalhar, então é pra valer, te dar essa oportunidade de terminar o seu ensino médio praticamente do sofá da sua casa. E outra coisa, Evanisson, pro pessoal que aí é mais jovem, tem dezessete, dezesseis anos, tá no ensino médio, segundo, eles podem começar já a estudar por aqui? Podem sim, o nosso curso técnico em enfermagem, agora no próximo mês, mês de outubro, nós já vamos começar a abrir matrículas para 2025.1, tá, então o aluno, né, ele tem dezesseis anos já completos, está cursando o ensino médio, ele já pode começar a fazer aqui com a gente o técnico em enfermagem. O técnico em radiologia tem que estar com o ensino médio completo, né, que é uma norma do Conselho Estadual de Educação e tem que ter dezoito anos. Então, esse não tem como antes dos dezoito tu iniciar, mas o técnico em enfermagem, o aluno, ele pode iniciar com dezesseis anos e pode estar cursando o ensino médio, né. Quem não tem o ensino médio, que deseja fazer o técnico em enfermagem, ele pode vir para cá fazer com o comitante, né, fazer o EJA junto com o técnico em enfermagem. Além disso, tem os outros cursos também, tem o curso análises clínicas, né, que a gente também tem aqui na escola, tem o curso de função coleta, que é destinado para quem quer trabalhar em laboratório, né, então tem várias opções aqui na Pravaler. Como tu mesmo disse, são mais de dez tipos de curso diferentes, né. Então, para você que às vezes já é técnico em enfermagem, às vezes quer trabalhar, se especializar cada vez mais, pode vir para cá que tem instrumentação cirúrgica, diversos cursos, né. Temos também, a gente tem as especializações técnicas, né, que temos instrumentação cirúrgica e temos a urgência e emergência também. Este curso é para quem já é técnico em enfermagem, que quer fazer uma especialização. Nós temos aqui também, aqui na Pravaler. Então, só para frisar bem, onde é que nós estamos localizados? A gente está na Rua Vergueiros, 341, na Rua do Fórum, quase em frente aqui ao CAPS, de Tramandaí. Telefone de contato? Telefone para contato, o nosso fixo aqui é o 2145-1308. Temos também o WhatsApp, que é o 993-6993-15. Temos também as redes sociais, né, Instagram, Facebook. Para Valer, Escola Técnica, pode estar chamando ali, que os nossos, o pessoal da Secretaria vai estar respondendo daí, tirando todas as dúvidas. A área da saúde é uma área que não para de crescer, né, afinal, todo mundo precisa cuidar de si. E vocês têm um curso muito interessante, que me chama muita atenção, que é o curso de cuidador de idosos, certo? E que em determinado momento precisa-se, sim, fazer um estágio. E como é que funciona? Porque eu sei que vocês têm um sistema especial, né, para esse estágio. Isso, a gente tem o curso de cuidador de idosos, que já está acontecendo, que é nas terças e às quintas-feiras da noite. Acontece aqui na escola. É um curso teórico prático, onde as práticas também, depois, vai ter um número X de horas, né, que os alunos, eles irão para a clínica geriátrica viver melhor, né? Que é uma outra parte da, vamos dizer assim, da Pravaler, né? É uma clínica minha, né? A gente está com 15 idosos. Hoje, a gente está com os técnicos, os alunos do curso técnico enfermagem estagiando lá. E com esse curso de cuidador de idosos, nós também vamos levar os alunos, né, depois no final, para eles fazerem algumas horas lá, prática, diretamente na casa geriátrica, daí com os idosos. Muito importante ter essa prática, né, ter o contato. Aqui atrás da gente, vocês não conseguem ver, mas tem um laboratório super equipado. Olha, me arrisco a dizer que é um dos melhores do litoral, tá? Me arrisco a dizer, porque é muito completo mesmo. E para você que quer investir no seu futuro, venha conhecer a escola técnica pra valer. Olha, corre que o curso de radiologia, para você que já tem 18 anos, que você que já tem o ensino médio completo, pode vir e se inscrever. Falta pouco, né, Ivanilson? Falta, falta. O nosso curso vai iniciar no dia 16, né, à noite, e no sábado vai iniciar no dia 28, agora, de setembro. Já estamos já com duas turmas praticamente montadas já. Já está previsto, então, o início das aulas. Corpo docente já está todos alinhados, tudo certinho, né. Então, quem não, quem tem interesse de cursar radiologia, pode correr pra cá, chama no WhatsApp, que é o 993-699-315, e já faça a sua matrícula, que em breve já vai começar as aulas. Mas, esse curso tem opção só no fim de semana, né? Tem, tem. Assim como o técnico em enfermagem, a radiologia também vai ter turma só aos sábados. Durante a semana, todas as noites de segunda a sexta-feira, dois anos de curso, e ao sábado são três anos de curso. Ajudem um pouquinho mais, porque é só o sábado no mês, né? Desculpa. Só um dia da semana, isso. Sim, entendi. Uma coisa também que é interessante, que às vezes as pessoas estão nos acompanhando de longe, Capão da Canoa, sei lá, Xangri Lá, Osório, e fica meio ruim vir e voltar todos os dias, mas uma vezinha por semana não vai te atrapalhar em nada. Então, corre, não perde tempo, vem estudar, vem garantir o seu futuro aqui na Escola Técnica pra valer. Só pra frisar bem, endereço e informações de contato, Evanilson. Nós ficamos, então, na Rua Vergueiros, 341, na Rua do Fórum, tá? Aqui em Tramandaí, e o telefone pra contato, eu vou passar o WhatsApp, fica mais fácil, né? O pessoal chama aí, é o 993-6993-15, chama no WhatsApp, que o pessoal aqui, nossos colaboradores da Secretaria, vai dar todas as informações, vai passar todos os valores, né? E a gente já está, então, com as duas turmas previstas, pro dia 16, agora, de setembro, noite, e dia 28 de setembro, sábado. Já tá pra abrir, quase abrindo, né? Do mês que vem, já abre pra curso de enfermagem de novo, né? Isso, isso. No próximo mês, nós já vamos, então, abrir matrículas pra 2025, 1, pras turmas do técnico de enfermagem, manhã, tarde, noite e sábado. Certo? Então, era essas informações que nós tínhamos pra passar pra vocês daqui, direto para o Dimensão News, Alan Júnior, pra você. Tchau. 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 Tchau.